Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui que é o pessoal, lá sou eu, já o Rei, estar trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Alcabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o Cruzeiro, que vai poder ter aí 7 mil torcedores em jogos futuros em Sete Lagoas, né? Porque a medida, ela vale pra duelos posteriores ao desta quinta-feira contra o Operário, né? Então, se o Cruzeiro, por exemplo, ele decidir, pô, vou jogar só em Sete Lagoas até o fim da temporada, ele pode receber até 7 mil torcedores, né? Até quinta agora é o mesmo número, né? 5 mil, se eu não me engano. Mas aí, depois, pros próximos jogos, o Cruzeiro pode receber até 7 mil, que é muito interessante. E se eu fosse o Cruzeiro, manteria ali a casa como Sete Lagoas, porque tá dando lucro, né? É mais barato, é tipo, muito mais barato mesmo, né? Então, é bacana, dá pra gente fazer o nosso caldeirão ali, é um estádio que tem história com Cruzeiro, então, eu acho que ficaria muito bacana mesmo o Cruzeiro jogar lá seus jogos na Série B. Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando saem vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube, beleza? Bora falar, então, sobre o Comitê Local de Enfrentamento da Covid-19 em Sete Lagoas, ter autorizado a ampliação da capacidade da Arena Jacaré para mais de 7 mil torcedores em jogos do Cruzeiro na Série B. O número corresponde a 40% de um total de 18.184 lugares e a medida será aplicada em compromissos posteriores ao jogo contra o Operário às 19h desta quinta-feira pela 24ª rodada. Nessa ocasião, a carga de ingresso será mantida em 30%, que é 5.452. A liberação de 7.273 torcedores, mais ou menos, se dará caso a Raposa decida transferir o confronto com o CSA pela 26ª rodada para Sete Lagoas. Inicialmente, a partida será no Mineirão, às 16h de domingo, dia 26 de setembro, e a diretora Celeste cogita seguir no interior em razão do custo operacional inferior ao de Belo Horizonte e na vitória para o A0 sobre a Ponte Preta no último sábado, com 4.467 pagantes, geraram uma arrecadação de R$ 131 mil. Descontados os impostos e despesas, a receita líquida foi de R$ 75 mil, então ficou bem próximo dos R$ 80 mil. E galera, quando ele jogou no Mineirão com o público, o Cruzeiro contabilizou um prejuízo no triunfo para o A0 em cima do Confiança no dia 20 de agosto pela 20ª rodada, com R$ 234 mil de renda e R$ 368 mil de despesas, com um prejuízo de R$ 134 mil, né? E além do operário e do CSA, o time treinado por Vanderlei Luxemburgo, enfrentará o Brasil de Pelotas, o Botafogo, o Remo, o Vila Nova, o Brusque e o Náutico, na condição ali de mandante. E em várias entrevistas, os jogadores manifestaram um ganho de confiança com o incentivo das arquibancadas. E neste momento, a chance de acesso do Cruzeiro é de 1,9%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Ele que está invicto a 10 rodadas, com 4 vitórias e 6 empates, e o time está em 13º lugar, com 29 pontos, que é um dos pontos a menos que o 4º colocado CRB, que possui 40, né? Então, assim, galera, eu vou deixar para vocês na descrição o comunicado da Prefeitura de Sete Lagos, para que você possa ler aí com um pouco de calma e ter um pouco mais de noção aí do que eles disseram, né? Então, assim, é bacana. Eu acho que a Prefeitura de Sete Lagos está, assim, fazendo vários esforços para manter o Cruzeiro lá na cidade, jogando lá, né? Porque atrai muita visibilidade, atrai ali muita renda, assim, para a cidade, né? Então, assim, é importante para eles. Para nós, eu acho que é importante também, né? Não é uma cidade assim pequena, é uma cidade grande, né? Média para grande. Então, pô, tem muita gente, né? Muito cruzeirense. Vai muita gente mesmo, assim, de fora, né? Pô, é bem perto aí de Belo Horizonte. Então, vai muitos torcedores. Então, eu acho que lá dá para ser nossa casa, né? Por mais que lá tenha menos ingressos à venda, o ingresso é muito mais barato, né? O ingresso mais... É, tipo, agora a gente tem que pensar que, poxa, o ingresso, ele está lá a 30 reais, mas você tem que pagar 50 reais de exame do Covid. Então, vai sair quase 100 reais para você entrar no estádio. Então, é muito caro, né? E aí, se for lá no Mineirão, sai quase 200 reais para você entrar, né? Então, dá menos pessoas, né? Então, o Cruzeiro, pensando nisso aí, eu acho que ele poderia manter-se ali na Arena de Jacaré, visando também a parte financeira e a parte esportiva, né? Porque na parte financeira, ele precisa desse dinheiro. 100 mil reais, 150 mil reais fazem muita diferença hoje nas contas do Cruzeiro. Dá para pagar muita gente, né? Então, o Cruzeiro tem que pensar nisso aí com certa cautela, né? E com certa sabedoria, né? Então, bora para cima. Esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau.